Um dos desertores norte-coreanos de maior hierarquia dos últimos anos não está confiante sobre o desarmamento de seu país. Para o ex-número 2 da Embaixada da Coreia do Norte no Reino Unido, a atual efervescência diplomática não resultará em um desarmamento completo, apenas em uma ameaça nuclear norte-coreana reduzida. A Coreia do Norte vai argumentar que o desarmamento nuclear levará ao seu colapso. E vai se opor à desnuclearização completa, verificável e irreversível, que é um meio de fortalecer seu regime e poder. Em reunião de cúpula intercoreana em abril, os governantes das duas Coreias se comprometeram com o objetivo da desnuclearização da península. Pyongyang anunciou que desmantelaria no fim de maio sua única instalação conhecida de testes nucleares, mas não informou sobre quais condições. Washington exige uma desnuclearização completa, verificável e irreversível da Coreia do Norte. O tema será o ponto central do encontro entre o presidente americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un, previsto para 12 de junho em Singapura. Presidente da Câmara do Norte que não teve parte das duas defas Bilhensesare CO ben Inúncia do Norte vai